Uma comitiva internacional visita cidades do Pará até amanhã para conhecer a realidade das pessoas que vivem na região amazônica e o trabalho realizado pelo governo a favor da sustentabilidade. O vice-presidente e presidente do Conselho Nacional da Amazônia Legal, Hamilton Mourão, acompanha os embaixadores de países da Europa, Ásia, América do Sul e África. O primeiro ponto a ser visitado pela comitiva foi a usina de exploração de ferro da Vale, em Parauapebas, na região de Carajás, no Pará. Eles acompanharam uma apresentação sobre mineração sustentável. Este caminhão, por exemplo, não necessita de motorista e emite uma concentração menor de gás carbônico. Há ainda um sistema desenvolvido para aproveitar a umidade do minério de ferro no processo de mineração, que reduz em 90% o consumo de água e de energia elétrica e dispensa a necessidade de uma barragem de rejeitos. Em Carajás está a maior mina de minério de ferro do mundo. Mas além dessa riqueza, aqui também estão seis unidades de conservação, inclusive a Floresta Nacional dos Carajás. Toda esta área reunida supera os 800 mil hectares, um tamanho maior do que cinco vezes a cidade de São Paulo. Toda a atividade da Vale ocupa menos de 2% da área total dessas unidades de conservação. O grupo também conheceu o Parque Zoo Botânico, unidade de conservação monitorada pelo ICMBio, que preserva espécies nativas da flora e da fauna. Para a União Europeia, o tema da sustentabilidade é essencial e queremos ver realmente atividades onde, por um lado, se consegue um resultado econômico positivo, mas também os elementos sociais e meio ambiental são muito importantes. O objetivo da missão é mostrar como a iniciativa privada pode explorar os recursos, gerar empregos e renda e, ainda assim, conservar o meio ambiente e apresentar a realidade da Amazônia para a comunidade internacional. É a comunidade internacional entender a amplitude da Amazônia, o tamanho, as características e não pura e simplesmente comprar aquilo que lê uma vez ou outra em alguma publicação.